Aí eu peguei e falei, bom, se eu não conseguir emprego, vou voltar pro Brasil. Já tava dando desespero, quatro dias, eu achei que chegava na América, no outro dia já tava trabalhando. Aí esse meu amigo que trabalhava no hotel me ligou, falou, meu patrão tá precisando de gente pra trabalhar, você quer vir? Eu falei, beleza. Pra fazer o que? Construção. Construção. É, com reforma de hotel, né? Aí eu falei, no mesmo hotel que eu cheguei, o dia que ele me levou. Olha só que doideira. Aí a gente pegou e falou, beleza, daí o patrão, meu patrão me ligou. Brasileiro? É. Falei, pra quantos dias você fez? Você falou, uma semana. Falei, tá bom, fez as contas, uma semana, dá pra pagar aluguel já, né? Já era, quanto que ele pagava? Na época entregando 100. 100 por dia? É, 100 por dia. Aí, beleza, ainda era no domingo, ele falou, mãe, você tem que estar aqui 8 horas da manhã, né? Aí o rapaz que morava na casa me levou lá pro hotel, eu tô lá até hoje. E você tá no hotel até hoje? 6 anos. Fazendo construção. E daí você começou a fazer o quê? É, a gente comecei na parte da limpeza ali, que nem a gente faz a reforma, faz tudo, né? Pintura, cerâmica. Faz tudo. Elétrica, plame, tudo. Aí, comecei assim, do nada, né? Não sabia nada de construção, minha era sempre foi metalúrgica, né? Mas sabia, era uma trena, sabia... Tinha uma noção, assim, né? E hoje você sabe de tudo? Ah, hoje eu sou gerente lá, né? Hoje eu comando uma turma de 10 pessoas lá. Aí a gente tá reformando até um hotel em Connecticut, Manchester. E aí você fica no hotel? Você mora no hotel? Mora no hotel e trabalha no hotel. E a tua esposa? Me conta. Ela trabalha com você? Ela trabalha online, faz a parte dela online, social media. Aí ela conseguiu, ela trabalhava... Mora no hotel e trabalha com você.